Mudanças nas conquistas do Xbox, Twitch para desktop, evento em League of Legends e novidades em Call of Duty. Tudo isso e muito mais agora no Central Point. A Microsoft anunciou recentemente que serão feitas algumas mudanças sobre como as conquistas do Xbox serão exibidas. A ideia é que o sistema se adapte ao tipo de player, que vão daqueles que se concentram em jogar muitos poucos jogos, como também os que investem mais em maiores quantidades de games. Ao que consta, os hábitos de alguns players não estão sendo bem representados pelo sistema mil pontos de game score do título. O executivo Mike Ibarra afirmou que um jogador profissional de Halo 5 talvez tenha somente 2 mil pontos de gamer score, e que querem celebrar esse tipo de gamer também. Ibarra também alegou que pretendem investir no sentido de deixar que os usuários exibam e representem seu histórico de games, e o tipo de player que ele é, já que o game score não representa isso adequadamente. Até o momento não há novidades sobre o que será implementado ao sistema, mas que é legal ver a Microsoft pensando em todos esses tipos de jogadores, não dá pra negar que realmente é uma tensão a mais, né? Lembram que foi anunciada a expansão de Dishonored 2, Death of the Outsider, na E3 deste ano? Pois bem, ele acabou de ganhar um vídeo com gameplay. Nessa primeira aventura independente da série, Billy terá um novo papel-chave nesta batalha sanguinária contra o tal de Olho Negros, o Estranho. Billy irá assumir todo o último trabalho para executar o maior assassino contemplado. Fica a dica para quem curte a série Dishonored. O time do Twitch já havia informado que estavam realizando testes para uma versão de desktop do serviço de transmissões, que finalmente, após a fase de testes, foi lançada oficialmente para toda a comunidade. Dentre os detalhes que estão, você poderá utilizar a sua webcam, assim como também a área de bate-papo, tanto por texto como por voz, inclusive quando os servidores estão offline. Você também poderá fazer uma transmissão ou conversar com seus amigos. Esta versão também irá vir com uma versão exclusiva, nomeada como Dark Mode, que seria algo que promete facilidade para quem gosta de acompanhar transmissões pela noite. Se quiser conferir, você mesmo pode fazer o download do aplicativo. Ele funciona tanto para Windows como para o Mac, e o link está aqui na descrição do vídeo. Se você ainda tinha dúvidas sobre ter uma edição de Fallout 4, para os queridinhos dessa geração atual, fique sabendo que a Bethesda facilitou muito a sua vida. Fallout 4 ganhará uma edição do ano, trazendo updates lançados, todos os DLCs, inclusive os mods criados pela comunidade. Esta belezinha de edição lança em 26 de setembro para o Playstation 4, Xbox One e PC. Só para lembrar, os mods que normalmente são só para PC também serão disponíveis nos consoles. Ah, e outra novidade é que a Bethesda anunciou que a edição máxima de colecionador de Fallout 4, a Peep Boy Edition, retornará aos estoques, mas atenção, em quantidade limitada. Ela estará no valor de 100 dólares, o que seriam uns 340 reais na cotação atual do dólar. É uma chuva de sal grosso, mas a edição inclui um Peep Boy gigante, então se você é fã da série, é, acho melhor pensar, hein? Muita gente deve estar esperando pela continuação de Tales from Borderlands, mas talvez seja melhor sentar e chorar, porque é capaz que ela nunca chegue. A razão seria que, mesmo sendo um sucesso de críticas para Telltale Games, isso foi um fracasso. Nick Herman, ex-membro da Telltale e diretor do game, informou sobre o desenvolvimento e a dificuldade de terminar como almejavam. Herman explica que as vendas de Tales from Borderlands, na época, não foram nada boas. Não foi perda de dinheiro, mas comparado a algo como The Walking Dead, não chegava nem no nível. O resultado foi que a 2K quis terminar o jogo logo, para que pudessem focar os recursos em projetos mais lucrativos. O diretor chegou a fazer um acordo para não sacrificar sua visão para o game, propondo que, se fosse permitido continuar, seria dado cerca de 95% da equipe. Isso rendeu muitas horas extras de uma equipe pequena que precisava terminar o jogo brevemente. O esforço foi recebido de braços abertos pelos fãs e pela crítica, mas infelizmente, o pouco sucesso em vendas significa que talvez jamais iremos ver uma continuação desta saga. É realmente uma pena. Se lembram que, há bastante tempo atrás, falamos sobre uma série em 3D do game, King of Fighters? Então, finalmente saiu, e já temos os dois primeiros episódios disponíveis. A série The King of Fighters Destiny irá acompanhar Kyo, Benimaru, Ryu, Terry e tantos outros personagens queridos, se enfrentando em uma nova edição do torneio de artes marciais, mas obviamente tendo outros assuntos a serem tratados durante a trama. Cada episódio tem cerca de 15 minutos, tendo uma previsão de total de 24 capítulos. Corre pra dar uma conferida, porque essa novidade é incrível. League of Legends acabou de ganhar um evento, com 3 campeões se tornando chefões do mal e ainda com muitas missões para os invocadores. Ziggs, Brand e Malzahar ganharam novos visuais com suas skins de chefões, e a cada missão completada, você receberá alguns bilhetes que podem ser trocados por essências, ícones, fragmentos de chave e outros itens. As Orbs contém fragmentos de campeão, skins, skins de sentinela ou mesmo ícone de invocador. O evento Mundo dos Chefões do Fliperama começou ontem e vai até as 4 da manhã do dia 25 de agosto. Bora jogar um LOLzinho pra aproveitar esse evento? Atenção fãs de Destiny! A Activision e a Echo Games começaram uma campanha de pré-venda das cópias físicas para os consoles de Destiny 2, e aqueles que fizerem a pré-compra em revendedores selecionados irão receber com exclusividade uma camiseta do jogo, um fuzil exótico e um fantasma contador. O fantasma contador, que vai monitorar e mostrar a sua contagem de morte durante as partidas dos modos cooperativos e também em combate ao multiplayer, será um conteúdo bônus das versões físicas de Destiny 2 adquiridas em pré-venda pelas lojas Saraiva, Americanas.com e Submarino por aqui no Brasil. O fuzil exótico é o coração gelado, que utiliza energia experimental, tem precisão aprimorada e como o nome diz, é frio como gelo. Disponível para pré-venda nas edições físicas de Day One e digitais também. Fique esperto que Destiny 2 lança em 6 de setembro pro Playstation 4 e Xbox One, e pra PC ele só chega em outubro, beleza? Uma alegria para os fãs sedentos de Call of Duty World War 2, com informações fresquinhas sobre o novo game. A revista Game Informer teve o jogo como capa e detalhou sobre a campanha do título que em alguns momentos exigirá que você se disfarce como um nazista. Isso ocorrerá na fase The Wolf's Den, e você terá de se infiltrar em uma base comandada pelo regime. A fase também pede para que o player tome ações que vão além de atirar e manter o disfarce, como interagir com soldados inimigos para não levantar suspeitas. Será uma experiência diferente do restante do game, que irá fornecer ferramentas e técnicas que irão te envolver em um joguinho mortal de gato e rato. E como muitos esperavam, a primeira missão irá ocorrer no dia D, dando bastante àquela sensação do filme Resgate do Soldado Ryan. Outra coisa a ser ressaltada é que apesar de estar no modo campanha, no multiplayer e no modo zumbi, eles não farão presença. Michael Conroy, chefe do estúdio, informou que era preciso respeitar o período histórico da mesma forma que a equipe reconhece que se trata de uma peça de entretenimento e não pode desonrar as perdas acontecidas. Então, a campanha terá sim a suástica nazista, com uma narrativa rica e com reproduções autênticas, mas nos outros modos e espaços sociais não vai rolar, até porque seria bem inapropriado. Ainda falando de Call of Duty, fique sabendo que o game irá contar com um espaço chamado Quartel General, a qual até 48 pessoas poderão se reunir para participar de uma série de atividades que incluem abrir caixas de loots com itens cosméticos. Mas saiba que não serão somente quem abre as caixas que irão ganhar recompensas. Aqueles que ficarem assistindo também vão ganhar recompensas, porém isso não foi especificado como que vai funcionar direito. Dentro da área você também pode tirar um x1 para testar as suas habilidades contra outro jogador. Basicamente é um grande acampamento com suprimentos, veículos e itens. Eita que esse jogo promete, hein? Pessoal, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo e se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a Central, beleza? Estamos em diversas redes sociais como Facebook, Twitter, Discord, Patreon e Apoia-se, sem falar do novo Instagram da Central. Os links estão na descrição, portanto não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhum upload, beleza? Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho